No negrotério da unidade hospitalar, onde as vítimas deram entrada, a todo instante chegava um novo parente. O hospital fica no mesmo bairro onde ocorreu o tiroteio, o Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. O jovem que morreu era Denilson Salles Paula, o rabicó de 24 anos. A esposa dele, Flatiana Freire Duarte, de 35, também acabou atingida por um dos disparos. Eu consegui falar com a segunda vítima, que é a esposa do cidadão, e segundo ela, um rapaz a pé, vim próximo a ele e perguntou o que era um rabicó. Ele falou que era ele, aí ele puxou a arma e deu seis tiros nele. E ela correu nessa fuga dela, ela pegou o tiro na coxa do lado esquerdo. O homem estava caminhando na rua de casa, na companhia da esposa, quando foi surpreendido pelo atirador. Ele perguntou pelo apelido. E assim que houve a confirmação, esse criminoso sacou uma arma e disparou várias vezes. Esse rapaz foi socorrido por populares e trazido até o hospital, mas ele já deu entrada sem vida. A polícia acredita que o rabicó foi morto em um acerto de contas. Ela falou se esse rapaz que morreu teria envolvimento com o tráfico ou usuário. Eu perguntei, só que se a informação dela é só é usuário. Ele só é usuário. Estaria devendo o traficante? Ela não confirmou isso, não. Ela não sabe disso. Ainda no hospital, familiares da vítima confirmaram o possível envolvimento de Denilson com más companhias. O irmão dele também, que fica a ver na rua, no caso de amigo, amizade, amizade. Complicado, né? Foi muito tiro nele? Acho que foi uns seis tiros nele. Seis tiros? Foi. Dor no peito e dor nas costas. No abdômen, né? Dor no abdômen, dor nas costas. Não tinha o que fazer não, já deu entrada sem vida aí, né? Foi. Ele estava sendo ameaçado, algo do tipo? Não, ninguém tem informação de nada, não. A mulher dele estava consciente de uma coisa aqui, porque ele foi atrás de olho, de olho. Aí parece que ele discutiu lá, e foi na hora que ele foi deu peito, peito, peito. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Obrigado.